Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir a CBF vence o Cerca de Virada e Larga na Frente nas semifinais da Liga Gaúcha de Futsal. Maria Eduarda Stumpf brilha na disputa do Taekwondo e a medalha de ouro no Parapano Americano de Santiago. E ainda vamos falar e conhecer os detalhes do mountain bike Sesc Osório que acontece neste final de semana. Bom dia! Muito bem! A delegação brasileira segue arrasadora nos Jogos Parapano Americanos de Santiago no Chile. No final do sexto dia de competição, o país tem mais de que o dobro de medalhas da Colômbia. A segunda colocada na classificação são 242, sendo 112 de ouro. E a quinta-feira teve mais um ouro de Carol Santiago, desta vez num revezamento 4 por 100 metros nado livre. No atletismo, Azer Ramos conquistou o lugar mais alto no pódio no salto em distância, categoria T36. Outro destaque dos atletas aqui do estado vem com Maria Eduarda Stumpf, que brilhou no Taekwondo. Na abertura da disputa da modalidade no PAN, ela levou o primeiro ouro do Brasil na semi em um duelo brasileiro. A lutadora de 19 anos derrotou Cristiane Neves por 7x5. Já na final, Maria venceu a mexicana Jéssica Garcia, número 2 do mundo, por 5x3 e garantiu a medalha dourada. O resultado deixa a atleta ainda mais perto do seu grande objetivo, a participação nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Com a medalha no peito, Maria agradeceu todo o suporte que ela tem para competir. Então, eu só queria agradecer a todo mundo que esteve torcendo para mim, a comissão que esteve dando todo o auxílio, a equipe médica. Queria agradecer a minha equipe que está lá, todo mundo torcendo, a minha família que está em prantos e barrancos lá. E agradecer a todo mundo que está me apoiando, o CPB, loterias caixas, a Bolsa Atleta, que assim, sempre está ajudando. E a minha família, principalmente, que é o meu pilar. E toda a equipe da seleção que está comigo, está sempre ali batalhando junto, a todos eles, essa medalha que é nossa. Muito bem. Bom, TV Esportes, agora a gente vai falar sobre o mountain bike. O mountain bike Sesc Osório, que acontece neste final de semana. A gente vai saber mais informações do evento. Conversamos com a diretora do Sesc, Tramandaí, a Elisa Guedes Machado. Bom dia, Elisa. Muito obrigado por nos atender aqui no TV Esportes. E é um evento que abrange o Morro da Borrúcia e outros trechos da região. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Sim, estamos nos preparando para o quarto mountain bike Sesc Osório. É um evento que acontece lá no Morro da Borrúcia, com largada ali na Juveza, que é a nossa patrocinadora do evento. E nós temos, este ano, algumas novidades. Ano passado, nós tivemos o primeiro passeio ciclístico junto com a prova, que aconteceu também no domingo. Mas este ano a gente trouxe o passeio para o sábado. Então, por isso, o evento 25 e 26 de novembro. Porque no sábado, a partir das 14 horas, a gente tem o passeio ciclístico para aqueles atletas, né? Que não querem fazer a prova, que não querem fazer um percurso tão longo. Que querem ir mais para se divertir, para conhecer o Morro, as belezas naturais que a gente tem em Osório. Então, é um trajeto um pouco menor, com aproximadamente 25 quilômetros. E no domingo, a gente tem, então, a prova com duas categorias, com distâncias distintas também. Que é a categoria pró e a esporte. A pró, ela tem 66 quilômetros e a esporte, 48 quilômetros. Está bem desafiador este ano. Quantos atletas, aproximadamente, estão sendo esperados? Até mesmo no mesmo passeio ciclístico, né? Em torno de quantas pessoas, atletas, estarão? Nós encerramos as inscrições já ontem, porque nós mandamos a lista de inscritos para o seguro, atleta. Então, a gente precisa ter um pouco de antecedência. Então, a gente já tem os números. São 241 inscritos no total, 49 no passeio ciclístico e 192 no mountain bike. Bacana, maravilha. Bom, a gente está tendo algumas imagens aí do circuito, mas, de qualquer maneira, é sempre salientar. É um circuito muito na natureza e com muitas descidas. É íngreme, tem todo um trajeto bastante difícil na região do Morro da Borrússia, inclusive para os atletas, né? É bastante desafiador, mas os atletas gostam, né? Quem faz mountain bike gosta de entrar em trilhas, de ter desafios. A gente monta os colegas, né? Que estavam fazendo o trajeto, marcando a prova. Essa semana, de certo, tem alguns trechos que tem bastante lama. Então, o pessoal tem que vir preparado, porque vai ter bastante adrenalina nessa prova. Bacana. Bom, são dois trajetos. As provas acontecem, então, no domingo. No sábado, no sábado, é o passeio. O passeio é no mesmo local, no mesmo circuito, onde acontece as etapas do próprio gaúcho, da própria competição? Tanto o passeio quanto o mountain bike tem a largada ali embaixo, na Juveza, no estacionamento da Juveza, para subir o morro. Mas, no passeio ciclístico, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a largada embaixo e depois tem uma segunda largada lá na igreja. Para quem não consegue ainda subir o morro, que é realmente uma subida bem íngreme, então, a gente tem essa segunda largada. O pelotão sai da Juveza, vai até a igreja. Na igreja, a gente faz a segunda largada com quem prefere sair lá de cima, né? Então, essa é a diferença. E aí, claro, é um trajeto mais tranquilo, é um trajeto de menor quilometragem. E com menos subidas, menos desafios, assim. É realmente, o pessoal vai todo junto, né? A gente tem a nossa equipe que vai na frente, depois tem o pessoal que vai atrás também. Então, é um trajeto que vai todo mundo fazendo juntos. No final, a gente recebe todos lá embaixo com um café, para a gente poder confraternizar e comemorar esse passeio, né? É diferente da prova, porque na prova sai primeiro a elite, depois largam as categorias. E aí, o pessoal vai, cada um no seu ritmo, chegando depois, um a um, né? Na chegada, que também é lá junto ao mirante. A gente não faz a chegada da prova lá na Juveza, porque é perigoso descer o morro, né? E como tu tá competindo, tu tem aquela adrenalina, aquela coisa de chegar primeiro. Então, fica muito perigoso descer até a Juveza ainda na competição. Então, por isso, a chegada fica lá no mirante, ainda em cima do morro. E aí, depois, o pessoal desce tranquilamente para fazer a premiação no final da manhã de domingo, ali na Juveza. Legal. Bom, e o público em geral, como ele pode assistir às provas, ou até mesmo presenciar e visualizar o passeio? O público em geral vai poder presenciar? Qual maneira, ao longo do trajeto, ou apenas na chegada, apenas na saída? Como é que está sendo essa logística junto ao público em geral? A gente sempre tem bastante público assistindo. Tem o pessoal que prefere ficar lá no mirante, aguardando a chegada dos atletas. Tem gente que acompanha, às vezes, de carro no trajeto também, mas lembrando que é arriscado para a gente não colocar os atletas em risco e até mesmo para não ter risco de atolar o carro, né? Então, é legal que fique ali na largada, depois sobe para o mirante para acompanhar a chegada. E lá embaixo, também na Juveza, a gente vai estar com o Senac fazendo aferição de pressão, não só dos atletas, mas dos convidados. Então, sempre tem atrativos para quem está acompanhando a prova e para quem está lá esperando o seu atleta, né? Porque são aproximadamente de 4 a 6 horas de prova no domingo. Então, leva o chimarrão e curte o domingo que vai estar. A previsão do tempo aí promete um final de semana de bastante sol. Legal. Só confirma os horários, sábado e domingo? No sábado, alargada às 14 horas e no domingo, alargada às 8 horas. Os atletas já podem, a partir das 7 da manhã, estarem lá. Para quem não retirar o kit no sábado, porque os kits estarão disponíveis a partir da 1 hora no sábado e também das 15 às 17, lá no Largo dos Estudantes, que é no centro de Osório, a gente vai estar entregando os kits também lá, que na sequência tem um show que a Prefeitura preparou para os atletas. Muito bem. Então, tem três possibilidades de entrega de kits. Legal. Elisa Machado, diretora do Sesc e Tramandaí. Muito obrigado, um ótimo dia, bons eventos. Valeu, um grande abraço. Muito obrigado. A CBF vence o cerca de virada por 3 a 1 e sai na frente na briga por um lugar na final da Liga Gaúcha de Futsal. Os mais de 1.500 torcedores que lotaram as arquibancadas do ginásio Maurílio Rodrigues da Silva, em Casca, assistiram a um jogo equilibrado do início ao fim, com muitas chances de gols para os dois lados. Mas no final dos 40 minutos, quem deixou a quadra vitorioso foi o time de Carlos Barbosa, que agora até pode empatar a partida de volta para garantir um lugar na final da competição. No duelo de ontem à noite, o Cerca marcou primeiro por Gustavo Mariano. Ainda no primeiro tempo, a ACBF chegou à igualdade com um belo gol de Torres, após grande jogada individual. Já na etapa final, Murilo colocou os visitantes na frente do placar. Quase em seguida, Fernando fez o 3 a 1, no momento em que a equipe casquense atuava com o goleiro linha. No final, os dois treinadores destacaram a qualidade do confronto. Acho que o espetáculo foi bom, quem assistiu, quem assistiu em casa, deve ter sido contente com o jogo. Uma pena que o placar não veio para o nosso... Mas na verdade foi um grande jogo, onde as duas equipes poderiam ter saído com a vitória. Eu acredito nisso. Foi um detalhe que definiu um roubo de bola. O jogo de volta vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas da noite, em Carlos Barbosa. E já anota aí na sua agenda. O duelo decisivo entre a ACBF e Cerca vai ter transmissão ao vivo em canal aberto pela TVE. Confira as atrações esportivas do final de semana. Campo Bom recebe neste final de semana mais uma competição de nível nacional. Sábado e domingo, no Ginásio do Sei, acontece o Campeonato Brasileiro de Rock Indoor Masculino. A competição reunirá as equipes da ABB de Canoas, Desterro de Florianópolis, Floripa também de Florianópolis, SESI de São Paulo. Os jogos começam neste sábado e a final está prevista para as duas da tarde de domingo. Também no sábado, além do campeonato, ocorre o Festival Curta Róquei Campo Bom, que contará com vários projetos parceiros da Confederação Brasileira de Róquei sobre a grama e indor no Rio Grande do Sul. A transmissão dos jogos ocorre pelo canal do YouTube Róquei TV Oficial. A cidade do Vale dos Sinos também recebe neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Estadual de Handball Adulto Masculino e Feminino. Na disputa pela liderança estão Rank UFSM, ASB de Campo Bom, Recreio da Juventude de Caxias do Sul, ACF de Canoas, ATHB de Torres e LGH de Novo Hamburgo. As partidas serão no Ginásio Municipal de Campo Bom. A transmissão online será pelo canal da Federação Gaúcha de Handball. Neste sábado ocorre em Pelotas o Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino. A competição é promovida pela Federação Gaúcha de Rugby e com a organização do Antíqua UFPel Rugby. As partidas acontecem entre o Antíqua e Charrua Rugby Clube de Porto Alegre. Nos intervalos dos jogos serão realizadas partidas de Touch Rugby do projeto Vencer Rugby. O evento ocorre no Estádio General Nicolau Fico e a entrada é franca. Teutônia, região nordeste do estado, será palco da quinta e última etapa do Circuito dos Vales de Corrida. São esperados mais de 1.400 atletas que disputarão provas de bike, corrida, cango e caminhada. As disputas ocorrerão no domingo, dia 26, com a primeira largada prevista para ocorrer às 7h30 da manhã. O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul recebe a final do Campeonato Gaúcho e a final do Sul-Americano de Arrancada 2023. As provas acontecem neste sábado e domingo. Ficamos por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto